Fala rapaziada, bora mais um vídeo, mais uma pescaria, que Deus abençoe a gente, que tenha muitos peixes, muitos peixes escuridizados, bora, não é roubá-lo, rapaz, altas traíra, olha aí o tamanho, tu vai levar não, tá vem cá, cheguei, vou soltar no açude, tira ela aí, aí gurizada, trairinha, nós vamos levar ela, mas não para matar, vamos soltar em um açude, ó, estão dentro do viveiro improvisado, né, vamos para mais, aqui embaixo tem bastante também, bem no meio, traíra, na minha água, aí gurizada, trairinha, na minha água, brava 77, deixa eu tirar essa aqui de barra, eu vou passar um vídeo dela soltando ela na sua, tá ligado, sim, não, não, que boa, vai gurizada, trairinha, coisinha linda, hein, oh, vai para o açude, vai para o açude, essa daí, o açude daqui a pouco a gente, o Marcelinho tá longe, não, não, ela vem aqui, ó, na superfície, é de Marborópolis, ela vem na superfície, só que ela é um, uma meia água misturada com popper, ó, essa isca aqui para traíra, para roubá-lo não me dá muita, muita ação, tá ligado, mas para traíra, maluco, ela tem muita oportunidade, olha lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá ADEMI QUE AQUUNDIAL M é uma traíra já é já é mais criado ó e aqui oi 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 trairinha coisa linda em jundia oi 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 raia oi oi caramba da tamanho do Olha o tamanho do judiar É massa né, gurizada Deixa eu guardar aqui Aqui tem bastante peixe, cara Pra cá Ah, minha avózinha Se tivesse aqui, hein Já ia levar um judiarzinho pra ela comer Olha aí, olha o tamanho O que você tá gravando? Tá gravando, deixa eu botar um pouco mais pra cima Vai, gurizada, o judiarzinho vai pra vida Calma, calma, não vai assim, não vai assim Vai molhar tudo o meu celular Rapaz, tomou uma linha Tomou uma linha Tomou uma linha Ah, judiazão, hein Ligar em pé, mãe Bah, vem falar Eu vou comprar um bad boot Só pra ligar em pé É Os amigos, né Os amigos também gostam de ligar em pé O drogas Nakamura arremessando Ó, pegou Agora pegou É traíra? Traíra? É Sarda Um judiar e uma sarda Os caras tão O cara tão no pique, hein Isso aí, rapaziada Finalzinho de pescaria Mais um dia de pescaria Saiu bastante peixinho Não saiu nenhum troféu, mas Acabou saindo uma variedade Bem grande de peixe Todo mundo pegou um pouquinho Né Infelizmente Hoje eu consegui pescar somente na parte da tarde Então o tempo foi curto Mas Deu Deu pra nós fazer uma pescariazinha Isso aí Valeu aí Valeu aí Pra assistir o vídeo Tamo junto Deixa o seu like Compartilha E é nóis Falou Dois beijão 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 Obrigado.